O mar está fechado Fica reduzido, não é milhada Porém já caiu Fica reduzido, não é milhada Fica reduzido, não é milhada Fica reduzido, não é milhada Fala merda, já afundou a frente Fica reduzido, não é milhada Fica reduzido, não é milhada Fica reduzido, não é milhada Eu estou mesmo? O Egipto está com a cor Vai puxar para trás Jogar lá em cima Vai puxar para lá Aqui é fundo, garra Estou na direção, viu? Estou safando Pulou algum dente Fala o que é? Direção para de virar pro lado Eu não conheço não Acabou que pulou dente A gente tem que desmontar a caixinha de baixo Não funciona aquilo não Nunca desmontei caixa de direção de fusca Quem entende essa porra é Edson Ele que gosta de desmontar Ele estava com a de fusca dele lá Não vai pra trás não Vai que feia, vai que feia Vai que feia Vai que feia Vai que feia Agora afundou com uma idade Tá limpando os pneus Já era! Isso aí! Pode matar de jeito que tá aí! Olha o aviado! O meu também é feio Vamos roubar alguma coisa aí Vamos roubar alguma coisa Ih! Sobe em reto! Essa porra é muito grande Tranquilão! Tranquilão! Sobe em reto mesmo Ó a piseira Já passou! Passou legal Deixa eu dar uma olhada aqui Eita porra! Eita porra! Hahahaha! Vira pra direita Direita! Só virar pra direita Aí! Acerte! Só descer agora! Pode ir! Pode ir! Já saiu da pedra! Vira pra lá! Agora que já passou da pedra Do lado esquerdo! Pode ir! Pode ir! Aí! Aqui é só alinhar! 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 Aqui é sólan... O que é só alinhar?! Tchau, tchau. 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 Tchau.